Música Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando a algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém.